Bom dia meu Brasil, mais um dia de vlog, o nosso último dia em Buenos Aires. Nós já decidimos que vamos fazer uns rolês tranquilos hoje. Nada de como foi ontem, que foi 10 mil lugares a pé, all over the place. Então agora a gente vai tomar café da manhã, comprar uns docinhos para as pessoas que a gente ama no Brasileiro. E depois a gente vai dar um rolê pela cidade, tipo nos lugares que a gente praticamente não conseguiu ir ontem e antes de ontem. Então espero que seja bem de boa. Ah, e também tenho que pegar minha roupa na lavanderia, que a moça disse que vai ficar pronto hoje, meio dia. Agora são quase 11, então dá tempo de comer, pegar a roupa, comprar os doces e depois dar o nosso rolê adiante. Nós paramos num café que achamos aqui no meio da rua, nem era o que a gente achou no Google. Pra nossa grande alegria, a garçonete é uma fofa, ela é muito fofa. Ela é venezuelana, entende a gente falando em espanhol, mequetrefe. Entende um pouco de inglês também e também entendeu português, ou seja, 10 de 10. A gente conversou sobre a situação, né, tipo de cidades grandes que tem muitas pessoas diversas. E também situações tipo... E também, tipo assim, que as pessoas venezuelanas estão espalhadas por vários lugares agora. Por tudo que aconteceu lá, ou seja, o dia tá acontecendo ótimo, a gente tá super sintaxe, agora no carisma, tudo. E a gente pediu um brunch aqui, pra duas pessoas. Ou seja, vai ter imagem de comida gorda, se preparem. O dia tá indo rápido. A gente já tomou os cafés da manhã maravilhosos que vocês viram. Vamos buscar as minhas roupas na lavanderia. E foi muito barato, muito mais barato mesmo, tava pensando. Foi 450 pesos, que é tipo assim, quase nada pra gente que tá no câmbio alternativo. Agora a gente passou na casa da Amiga pra deixar essa tranqueira tudo e vamos aonde? Vamos dar rolê. Vamos primeiro na Galeria Guilmes, ou Guilmes, não sei se falar o nome desse negócio, que tem até uma trema. Num mirante que tem lá. Depois vamos no Museu Bicentenário, do lado da Casa Rosada. Depois a gente vai no Parque das Mujeres, lá em San Telmo. Depois a gente vai pro El Caminito. E depois no Mercado de San Telmo, comer as empanadas. Esse vai ser o rolê de hoje, de rolê de passeio mesmo. Porque depois disso, como a gente não achou os doces lá na loja que a gente ia, a gente vai no Carrefour Hiper, pra achar os doces pra todo mundo. E abastecer o carro. Então, esse vai ser todo o rolê do dia de hoje. Vem com a gente, vai ser babado. Aí claro, né, a gente vai pegar o metrô de novo. A gente tá ficando muito bocha de pegar o metrô nessa cidade, porque 10 de 10, né Brasil? Memória, é memória. Essa cidade tem um negócio meio estranho. As coisas não combinam os horários que elas vão funcionar. Então, por exemplo, o Museu Bicentenário da Argentina não funciona de semana. E aqui na Galeria Guilmes, ela funciona de final de semana. Mas pra subir no topo, pra ter vista panorâmica, não sobe. Ou você vira o louco do planejamento, e a sua viagem fica completamente engessada. Ou então você tem que ficar que nem um tonto. Eu queria muito subir lá, obviamente, no topo. Mas, a arquitetura daqui é tão bonita, que só de vir fechado mesmo o mirante, já vale a pena. Olha isso. É muito belo. Eu tô feliz, tô feliz, tô feliz. Mas assim, se você quiser vir pra cá, e você quiser ir realmente em tudo, tem que planejar muito, 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 muito bem. A gente tá aqui de boa, só passeando e etc, então tudo bem. A gente não fica nem chateado. Porém, se você quiser fazer tudo, gata, pega uma planilha e bota lá. Segunda, sexta, tararara, porque Jesus amado. E depois, no museu, a gente veio aqui no Parque das Mulheres Argentinas. O museu me passou uma vibe muito legal, assim, uma vibe semelhante ao Museu do Ipiranga. Que eu estou, inclusive, muito ansioso pra visitar, quando ele abrir, que parece que vai ser nos próximos meses. Então, assim, foi quase um esquenta, sabe? Gostei bastante. E depois de andado no Vols, onde a gente veio antes de ontem, chegamos no parque. É um parque bem de boa, assim. Tem galera jogando bola, tem gente fazendo piquenique, tem gente jogando de patins, de skates. Bem de boa. Achei bem bonitinho. Como a gente tá no inverno, algumas árvores estão secas. Tinha um queima meio melancólico. Eu achei tudo. Provavelmente, a gente vai dar uma descansada aqui. E depois, vamo-nos para os lugares das casas coloridas, que eu sempre esqueço o nome. Caminito. Qual que é o nome, bicha? É o Caminito. Isso aí, foi isso que ele disse. O Caminito. Pra variar, a gente tá se fodendo com o Uber. Então, a gente tá indo a pé. Perdão, ele disse que não seria muito seguro de ir por lá a boca. A gente tá meio que dando a volta pelo trajeto. Mas a gente tá percebendo que a cidade é meio morta de sábado. Hoje é sábado, gente. E ele tá mais vazio do que ontem, que era sexta-feira. Tipo, what the fuck? Não faz sentido. E tá vazio mesmo. Tipo, olha isso aqui. As lojas não fechadas. Tem poucas pessoas na calçada. Tá parecendo o centro de São Paulo, assim. E de final de semana, falece. Mas enfim. Próxima parada será lá no Caminito. Óbvio que a gente descobriu que não tem L. É só Caminito. E chegamos no Beco do Batman de Buenos Aires, meu Brasil. Eu posso definir assim mesmo. O Beco do Batman de Buenos Aires. Porque é bem turístico. É bem colorido. Tem um monte de restaurante caro. Enfim. É basicamente o bico do Batman daqui. Mas eu até que gostei, assim. Tem várias pessoas com o uniforme do Boca Juniors andando por aqui. E acaba que eu estou de amarelo e azul. Ou seja, já bateu. Eu tô aqui fantasiado basicamente dele. Estou undercover. Estou de cosplay de torcedor. Então, deu tudo certo. Estamos aqui já dentro da galera. Enfim. Agora a gente vai voltar pra civilização e comer alguma coisa. Porque a fominha tá vindo. Aquele brunch segurou o dia inteiro. Agora a gente comeu aquilo de manhã, mais ou menos umas 10 e pouco. E só agora, quase 4 da tarde, que a gente tá com fome. Então, passado. Provavelmente agora a noite é só coisinhas de viagem pro outro dia. Mas, claro, que vocês vão acompanhar. E como vocês viram, a gente saiu do beco do Batman e viemos para o Mercado de São Telmo. Eu nem filmei nada da comida. Por quê? Porque eu tava com tanta fome que eu nem pensei em gravar nada. Eu sentei lá, pedi uma empanada, comi e já vazei. Glória a Deus. Então, agora a gente vai pra casa da Jordana. Fazer os nossos babados chatinhos que eu falei pra vocês. Ai, ai. Ai, claro. Pra ir pra lá, metrô de novo. E a gente tá aqui tentando achar uma tal de estação chamada Independência. Da linha azul. Que eu não faço a menor ideia de qual que seja a letra. Que é um problema. Mas a gente vai descobrir tudo isso lá. Você falou? Eu tava indo dormir agora e pensei, eu não terminei o vlog real, oficial, eu esqueci. Então assim, gente, olha, basicamente, resumindo, a gente foi no mercado, a gente comeu, a gente conversou horrores. E agora a gente vai dormir pouquíssimas horas por causa disso. Mas foi isso, foi muito bom. Então fica aqui pro vídeo de amanhã. E eu com certeza estarei com a cara morta. Amanhã não, o próximo vlog. Porque eu não sei se vai que eu me dá doida. Vai que em vez de dele o vlog sai dois a cada semana. Não sei. Não decidi ainda. Enfim, beijos.